Boa noite, Sam. Eu me chamo Renato. Trabalho como motorista de Uber em São Paulo. Já fazem mais de cinco anos. A cidade nunca dorme e as ruas são sempre movimentadas. Mas naquela noite, algo além do comum aconteceu. Algo que nunca poderei esquecer. Era uma noite de quinta-feira. Já se passava da meia-noite. Eu estava no final do meu turno, já que sempre trabalhei das quatro da tarde até a meia-noite. O movimento naquele dia estava bem fraco. Até que um pedido pingou no meu celular. Vinha de um local bem afastado. Em uma área menos movimentada da cidade. Perto de um parque. Relutante, aceitei aquela corrida. Ao chegar no local, encontrei um homem. Que estava me esperando na calçada. À sombra de uma árvore enorme. Ele era bem alto. Vestido com roupas surradas. E seu olhar parecia perdido. Algo nele me deixou desconfortável. Mas resolvi não julgar. Afinal, São Paulo é cheio de tipos diferentes. Só quem mora aqui vai saber do que estou falando. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra sequer. E o clima dentro do veículo ficou pesado imediatamente. O endereço de destino era uma área ainda mais isolada. Nos arredores da cidade. Durante o percurso, o homem permaneceu em silêncio. Exceto por um leve murmúrio que mal pôde ouvir. Comecei a sentir um frio na espinha. E o tempo parecia se arrastar enquanto dirigia pelas ruas escuras e vazias. Quando nos aproximamos de uma área mais raborizada. Ele finalmente quebrou o silêncio. Com uma voz rouca. Quase que numana. Ele me disse assim. Pare aqui. Olhei para fora. E vi que estávamos em um trecho de estrada praticamente deserto. Cercado por árvores altas. E muito sombrias. Relutante. Encostei meu carro. Já me preparando para o pior. Pensando que seria assaltado ali mesmo. E que a qualquer momento. Alguém sairia daquele matagal. O homem então começou a respirar de uma forma pesada. Muito ofegante. O som era estranho demais. Era como se estivesse sufocando. De repente. Ele começou a se contorcer. Como se estivesse tendo ataque. Tentei perguntar se ele estava bem. Amigo. Está tudo bem aí atrás? Tentei perguntar se ele estava bem. Mas antes que pudesse fazer algo. Ele começou a rasgar as próprias roupas. Revelando uma pele que parecia se esticar e deformar. Seus ossos estalaram de uma forma horrível. E seus olhos. Que antes estavam perdidos. Agora brilhavam com um tom de amarelo aterrador. Nesse momento. Percebi o que estava acontecendo. Algo que eu só tinha visto em filmes. Ou lido em livros de terror. Aquele homem. Estava se transformando em lobisomem. Bem ali. No banco de trás do meu carro. Em questão de segundos. Ele não era mais humano. Era uma criatura horrenda. E muito sombria. A criatura que emergiu de dentro dele era imensa. Coberta de pelo grosso e escuro. Com dentes afiados que reluziam na pouca luz da lua. O terror logo tomou conta de mim. E tudo o que eu conseguia pensar. Era em fugir. Mas antes que eu pudesse reagir. A criatura se lançou contra mim. Com garras enormes que rasgavam o estofado do banco. E que quase me acertaram. Em puro desespero. Eu abri a porta e corri o mais rápido que pude. A noite estava quieta demais. E eu só pensava em uma coisa. Em como sairia daquela situação. Enquanto a estranha criatura vinha correndo atrás de mim. Com sua respiração ofegante. Eu corri em direção à estrada. Esperando encontrar algum tipo de ajuda. Mas estava sozinho. As árvores ao redor pareciam fechar-se. Me cercando. Enquanto o uivo. O rosnado daquela criatura. Ecoava por todos os lados. A cada segundo que passava. Sentia sua presença maligna mais próxima de mim. Até que finalmente. Avistei a luz fraca de um poste ao longe. E corri em sua direção. O som dos passos da criatura parecia diminuir. Até que finalmente. Eu não ouvi mais nada. Exausto. E em pânico. Me joguei ali mesmo no chão. Esperando que aquilo já tivesse acabado. Quando me virei. Não vi mais nada por ali. A criatura havia desaparecido. Era como se nunca tivesse estado ali. E eu fiquei parado debaixo daquele poste. Ofegante. Tentando entender o que havia acabado de acontecer. O meu carro estava longe demais. E era escuro. E eu não tive coragem de voltar. Fiquei ali naquele poste. Esperando por uma carona. Sozinho. E olhando de um lado para o outro. Temendo que a criatura viesse ao meu encontro. Mas amanheceu. E aquele bicho não retornou. Ainda hoje. Continuo trabalhando como motorista de Uber. Mas nunca mais aceitei uma corrida em áreas isoladas. Ou desérticas. A lembrança daquela noite. E o olhar amarelado e maligno daquela criatura. Ainda me assombram. Ninguém acreditaria se eu contasse. Mas eu sei o que vi. E sei que é nas sombras da cidade que nunca dorme. Que algo inumano ainda espreita. Esperando pela sua próxima vítima. Boa noite. Opa, e aí? Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquei com Deus. E até a próxima. Fiquei com Deus.